Moradores do bairro Santa Luzia, em Varzegrande, reclamam da falta de pavimentação em três ruas do bairro. A repórter Luciana Gavilha traz as informações. No ano de 2016, os moradores aqui do bairro Santa Luzia, em Varzegrande, ficaram até felizes porque, enfim, começou a obra de pavimentação. Só que a medida não contemplou todas as ruas do bairro. Os moradores não conseguem entender o porquê que a prefeitura deixou de pavimentar as ruas A e também a Escolástico, Nadaf e a Rua Castro. E a situação destas ruas são lamentáveis. Olha só o mato alto e também tem um problema grave aqui de infestação de caramujo africano. Aqui tem infestação de caramujo africano, rato, cobra, todo tipo de inseto, pessoalmente tem aí. Só que assim, o pessoal desconhece o caramujo africano e não sabe o problema que traz para a saúde. O caramujo africano traz diversos problemas para a saúde. A meningite, uma doença no intestino que pode perfurar o intestino e levar a óbito. E aqui brincam várias crianças nessa rua, nesse pedaço de praça. E a gente pede várias vezes, várias vezes na prefeitura, nunca ninguém dá um respaldo para a gente. Os moradores já reclamaram diversas vezes, desde o ano de 2016, na Secretaria de Obras da Prefeitura de Varzegrande. Inclusive, chegaram a fazer um documento, um baixo assinado, que tem mais de 500 assinaturas para pedir providências à prefeitura. É que é difícil para os moradores aceitarem essa situação, pavimentar praticamente todo o bairro, deixando apenas algumas ruas de fora. É muito difícil entender. Eu mesmo, particularmente, não entendo a logística que eles empregam. Por quê? Aqui, como é uma região mais baixa, o asfalto desce, a água desce forte aqui, a gente tem que estar jogando resto de entulho, material que sobra de obras. Que eles podiam muito bem levar, que ali tem uma mata ciliar, que ali atrás tem três lagoas. Que essa água já ia escovar naturalmente para lá e ganhar o rio, que é bem pertinho também. Então eles fazem esse serviço só até aqui, deixa 50 metros sem fazer e mais duas ruas no bairro. Aí tem a logística de fazer o translado dessas máquinas, tirar daqui, levar para outro bairro e depois voltar para cá de novo, como era muito mais fácil já fazer tudo de uma vez. Uma situação preocupante, também revoltante para os moradores, é que o bairro foi contemplado com as obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Ou seja, seria universalizar as obras de pavimentação no bairro Santa Luzia. Mas isso não aconteceu, os moradores estão esperando uma resposta da Prefeitura. E a situação é tão crítica que nesse momento até uma medida paliativa cairia bem aqui. É claro que o que eles querem mesmo é o esgoto e também o asfalto, já que eles têm todo o direito disso. Jogar um aterro, passar a máquina, fazer a limpeza, calçar esse pedacinho que está faltando para calçar, que já para a gente já é uma grande coisa. Você entendeu?